Tô gravando, tô gravando, bora começar Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje, mano, fazer uma cara de GBG De Lady L Game Vamos ver o que tem aqui pra nós atacar De novo Meu Deus do céu, olha esse aqui, mano Ué, esse aqui não tem combo aqui, não, hein Tem combo não, é Esse aqui tem combo não Não vou tacar esse aqui, não Vou ficar, vou ir pro MySafe Vamos pelo MySafe, vamos pelo MySafe Aqui é MySafe Então a Seara aqui, mais Wurf Vou colocar vocês E tem um vampirão ali, né, velho Vampirão nervoso Eu posso colocar Sem runa nos monstros, colocar Shannon Colocar Bernard, Bella E Sigmarus, vamos que vamos Essa dá, essa dá Não tá sem runa, né, essa tá sem monstros, sem runa Vamos ver Vai dar bom Beleza, buffar aqui ataque Virar a barra Seara Tá, nice Wurf Vou deixar no automático Deixar no automático VZ Vampirão ali tá com mais Speed Meio Ai Vamos lá, tá, Speed Ah, podia ter dado Vamos lá, Sigmarus Light kill Congela É, mata pelo menos, tá bom Não congelou ninguém, né, velho Mas tá bom Mata esse vampir Meu Deus do céu Congela, Sigmarus Meio Congelou, congelou Congelou, congelou, congelou Ai, Sigmarus Congela de novo Meu Deus do céu Death Break Ai Nossa Ixi, matou meu Meu Deus do céu Death Tem efeito sanguessuga Não morre Não morre Meu Deus do céu Perdi Ai, esse sanguessuga do vampiro Velho Perdi a primeira Ripizada Dá pra atacar Esse aqui dá pra atacar Acho que dá Xenon O que eu posso colocar aqui, mano Vou ganhar desse cara O que que eu posso colocar aqui, velho Labachures Não, eu dei ataque em área Dei ataque em área Matou Não, mas tá bom Mas tá bom Vamos pro Barito Vamos lá Acho que o Barito vai dar conta, hein Vamos lá Vamos lá Primeiro time é o time mais berronado que eu tenho Acho que vai dar bom Abufa ataque O cara tem Poseidon O Poseidon O Imperador de Água Meu Deus do céu Labachures Deu contra-ataque Nossa Olha esse contra-ataque Como que foi Beleza Beleza Vou far ataque aqui Vou far Speed de ataque aqui Com Xenon e Bernard Com ozinho Aqui Aquele braço Meio Pudeu Pudeu A lápis dele tá bem runada demais, velho Pudeu Ataque dela Não Tira a barra dela Ah, não tirou, velho Pudeu Bahia Ela tá com o Vampire Vai enragar lá Perdi por causa da lápis A lápis vai me salvar meu time todo A lápis aí Melhor erro da minha rua Speed Rip de novo Rip de novo Essa lápis tá bem runada Meu Deus do céu Vamos ver esse 37 aqui Esse aqui dá pra ganhar, hein Clã Não dá pra ganhar no segundo time Então o segundo time acabou meus monstros Tá de boa Tá de boa Vamos lá Vamos lá Tem que ganhar 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 Esse primeiro time aqui Só Drawn, pô Só Drawn Eita, pô Tirar a barra do Verão Tirar a barra do Verão Tira a barra do Verão Tira a barra do Verão Pra atacar não Esse bicho aí A famosa runa do último mapa Meu Deus do céu Tirar a barra do Bernard Meu Deus do céu Mentira Pá de ninguém, velho Ai, procur Meu Deus do céu Procur Meu Deus do céu Tira a barra dela Ai, 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 ai Procur, velho Tira, tira a barra dele Isso, hein Sirila Sirila Ave Maria Nossa mãe de Labajuris Meu Deus do céu, mano Tira a barra do Verão Tira a barra do Verão Meu Deus Tira a barra do Verão Tira a barra dele Ai, ele Beleza Suca, suca, suca Suca, suca Ai, ai, meu Deus Morre Estrategia, pô Estrategia pura Esse time aqui É estrategia pura Que louco Essa aqui Eu fiquei com Ah, caralho Tá nice Tá nice Tá nice Mais sorte Tá muito ruim É isso, galera Essa foi a primeira GBG nossa Tamo junto É nóis Fim com Deus Alô Tchau 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 Tchau